Testando o diodo do micro-ondas. Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O que nós temos aqui são diodos de micro-ondas. O objetivo principal desse vídeo é ensinar como testar o diodo para verificar se ele está bom para uso ou não. Aqui eu tenho as regras, regras, teste de diodo. Se eu inseri o diodo no circuito e dê 9 volts, significa que o diodo está em curto. Se eu inseri o diodo no circuito e dê 0 volts, significa que o diodo está aberto. Se eu inseri o diodo no circuito e dê 9 volts menos a queda no diodo, significa que o diodo está bom. Eu tenho aqui o desenho do circuito, a bateria de 9 volts. Desse lado eu tenho o multímetro, a ponta com está aqui em cima e a ponta vermelha está aqui embaixo. Aqui eu tenho a bateria de 9 volts, aqui eu tenho as ponteiras do multímetro, exatamente de acordo com o desenho. Lembrando que já está aqui na escala de 20 volts, tensão contínua. Então primeiro eu vou testar a bateria para demonstrar quanto tem. A ponta com já está na bateria. Eu vou encostar aqui a ponta vermelha, olha lá no multímetro, 8 e 44. O primeiro que eu vou medir vai ser esse aqui. Vou colocar a ponta vermelha desse lado e encostar essa ponta na bateria, fechando o circuito. Olha lá, 8 e 44. Exatamente o valor que tinha na bateria. Significa que esse diodo está em curto. Vamos pegar o outro, está aqui, do mesmo jeito. Vou encostar aqui na bateria, olha lá. 4 e 33. Se a bateria tinha 8 e 44 e a medição aqui está me apresentando 4 e 33, significa que tem uma queda no diodo. Ou seja, esse diodo está bom para ser usado. No caso do diodo aberto, que deveria dar 0 volts, seria como se eu encostasse ele aqui e encostasse aqui na bateria. Olha lá, desce 0 volts. Aqui eu estou simulando, eu não estou encostando no polo da bateria, porque eu não tenho o diodo aberto. É só para simular. Esse diodo aqui, como nós podemos ver lá, ele está bom para uso, porque teve uma queda de tensão nele. E se ele estivesse aberto, quando eu encostasse aqui na bateria, ia dar 0 volts. Esse é o principal objetivo do vídeo, demonstrar, através de testes com multímetro e bateria, se o diodo está bom ou não para uso no micro-ondas. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Obrigado. 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 Obrigado.